Por favor, me ame A sua imaginação Pra receber a oferenda MASTURBORAÇÃO MASTURBORAÇÃO Alimenta os deuses com sua excitação MASTURBORAÇÃO MASTURBORAÇÃO Energia os deuses Sua ejaculação MASTURBORAÇÃO MASTURBORAÇÃO Alimenta os deuses com sua excitação MASTURBORAÇÃO 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 Energia os deuses Sua ejaculação Please love me Please love me Ser humano Reza Com o pênis na mão Ser humano Reza Com a vulva na mão Mas Mas não ponderá Pra responder A seguinte questão Quais deuses se alimentam Da sua masturboração Existem seres Que se alimentam Da sua excitação Também devoram A energia Exalada Ejaculação Estes seres Estimulam Sua Imaginação A energia Existem-se dos deuses Sua ejaculação MASTURBORAÇÃO E mustn't A energia Justiça os deuses Sua ejaculação Please love me Ser humano reza Com o pênis na mão Ser humano reza Com a buva na mão Mas não pondera A responder a seguinte questão Quais seres se alimentam Da sua masturboração 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 Alimenta os deuses com sua excitação Masturboração Masturboração Energia dos deuses Sua ejaculação Masturboração Masturboração Alimenta os deuses com sua excitação Masturboração Masturboração Energia dos deuses Sua ejaculação Masturboração